E continua na próxima semana a aplicação das segundas doses da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde divulgou que serão realizados três drives para vacinar idosos de 72 a 77 anos e profissionais da saúde. O primeiro drive acontece no dia 19 de abril, no Praça Shopping, das 9h ao meio-dia, para idosos de 76 e 77 anos vacinados com a Coronavac em 22 de março. O segundo drive será realizado em 22 de abril, também no Praça Shopping, das 9h ao meio-dia. Idosos com 74 e 75 anos vacinados com a Coronavac em 24 de março receberão a segunda dose da imunização. Já o terceiro drive será realizado no dia 24 de abril, esse no Praça Shopping, das 8h30 ao meio-dia, para idosos de 72 e 73 anos vacinados com a Coronavac em 26 de março e profissionais da saúde vacinados em 27 de março. Quem for se vacinar deve levar documento com foto e carteira de vacinação. A segunda dose está garantida para todos que tomaram a primeira dose da vacina. E vale lembrar que mesmo depois de tomar a vacina, se deve continuar tomando todos os cuidados de prevenção contra o vírus. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto